Agora, vamos voltar a falar do Pantanal, gente? As queimadas, tem gente queimando aí, ateando fogo aí? Chama o Rodrigão 6794-124-27, que a gente chama a polícia, viu? As fortes chuvas que caíram ontem na região do Pantanal, graças a Deus, amenizaram as queimadas. Mas, infelizmente, hoje, novos focos de incêndio foram localizados. E a suspeita é que a ação esteja partindo do próprio homem, sejam incêndios criminosos. Chicão de Barros! Nós estamos no Porto Geraldo de Corumbá, um dos cartões postais da Cidade Branca. Nesta terça-feira, durante a tarde, toda aquela área do outro lado, na outra margem do rio, já estava em chamas. O detalhe é o seguinte, é uma extensa cortina de fumaça, cobriu aqui, de acordo com as imagens que nós fizemos na tarde dessa terça-feira. O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio, mas hoje parece que está começando de novo, vou pedir para o Matheus Vila Nova mostrar para a gente, né? Parece que está começando o incêndio novamente na outra margem do rio. Eu vou conversar agora aqui com o sargento do Corpo de Bombeiros, André Marti, que vai falar para a gente. Já teve o combate ontem e parece que vai ter que ter combate às chamas novamente hoje, né, sargento? Isso, Chicão. Ontem, por volta desse mesmo horário, entrou as ligações e prontamente a gente fez uma equipe, juntamente com o pessoal do Previo Fogo, deslocamos a barco para esses locais aqui do outro lado do rio e fizemos o combate. E teve ainda a ajuda de uma chuva significativa que caiu durante esse período e houve a debelação dessas chamas, né? Mas, porém, hoje o aquecimento, o calor novamente, essas chamas se reiniciaram e nós vamos de novo para esse local lá para estar fazendo o combate novamente a essas chamas. O senhor acredita que essas chamas começaram de novo espontaneamente ou pode ser as pessoas ateando fogo novamente à vegetação? Tá. Aquilo que a gente sempre fala, tá? 95% dessas chamas que estão acontecendo mesmo, elas são atos antrópicos, são o homem mesmo que está colocando fogo. Então, ali possivelmente alguém mesmo que tacou fogo, porque são vários pontos distintos. Geralmente, quando há um fator da natureza mesmo, é um ponto apenas. Aqui são vários fatores, vários pontos. Então, a possibilidade de ser uma ação humana é bem grande.